O que já foi roubado na bala de meia, vai recuperando vários homibomba Pela quebrada, tentando ser certa na linha errada, vários homibomba Bando um granada, se tem permissão, tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua, não tem asana, se porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva que fuma Rariz africana, fiz aliança, ponta de lança, um babará, uma de um jeito ofensivo Falando que isso é tipo uma cumba, espero que suma Música preta, a gente assina, funk é frio, eu tô aqui com fuma Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não gosto do tipo de AI, nem uso máscara, estilo novo Música é cádiva, não quero dívida, eu não nego que quero o tomo Eu não nego que gosto de ouro, eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou um pilão, um presente, o Rodrigo Santoro Eu me enfrento, com coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo Desplorante, bares e montéis, por esses lugares que tomo Hoje os demônios me falaram ramo, e no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação, a rua, a miséria, tipo um mordomo Tô burlando lei, picadilha rock, quando falo rei, não é preso lei Olha o meu naipe, eu tô bem snipe, tô safadão, tô Wesley Eu tô frisão, tá ligado o fim, se o padrão é trânsito, eu erradiquei O meu tom é um produto pra embelezar, tipo Jiquiti, tipo Mary Kay, como o MC Eu apareci, pra me aparecer, eu ofereci, uma duma quente, como o René C Pra ficar mais clara em si, aquele passado eu não me esqueci Vou cantar autistema que nem desci, as vezes eu acerto, as vezes eu falho Eu trabalho com a polícia, a noite é preta e maravilhosa Lobita, niango, tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jonco Ok, parou, 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 parabéns Seguinte Camarote lotado